Galera, a profecia de Momoshiki pode estar se cumprindo e Naruto não vai conseguir passar o seu poder para o Boruto E vocês vão entender toda essa história aqui nesse vídeo, até porque muitos de vocês comentaram no vídeo anterior Onde a gente fala que o Naruto pode dividir a Kurama em duas E os comentários de vocês foram o seguinte O que aconteceria com o Boruto se ele tivesse dois poderes internos, tanto o Momoshiki quanto a Kurama? Qual conflito aconteceria? Então vamos tentar responder esse comentário aqui de vocês Então esse vídeo está extremamente épico, então já vai deixando o seu like, deixa o gostei para dar aquela fortalecida E também se você for novo, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então chega de enrolação e vamos direto ao vídeo Então galera, para todo mundo que tem essa história e não ficar perdido Nós temos que voltar lá do início, para ser mais preciso no episódio número 1 Onde a gente vê o Boruto dominando o Karma e não só isso, também o Jogun Mas você deve estar se perguntando, o que esses poderes tem a ver com a Kurama e o Naruto passando o seu poder para a nova geração? Calma que vocês vão entender tudo Primeiro se liga nesse trechinho aí do Boruto dominando o Karma e o Jogun Não há nenhuma novidade que esse Boruto está completamente diferente e também mais poderoso do que o Boruto na atualidade Já que todas as vezes que a gente viu ele ativando o seu Jogun, ele ativa de uma maneira inconsciente, sem querer Dá até uma coçadinha no olho e fala assim, nossa, estou enxergando tudo agora Então todos os momentos que ele ativa o seu Jogun é de uma maneira sem querer Só que no timeskip de Boruto ele ativa esse poder ocular e não só isso, ele ativa o Karma junto com ele E agora que entra aquela pergunta, o que isso tem a ver com a Kurama? Aí que eu falo pra vocês, tem tudo a ver Pois quando o Momoshiki estava enfrentando os ninjas de Konoha, ele mesmo acaba tendo uma previsão sobre o futuro do Naruto Onde ele acaba dizendo que o Naruto não teria forças o suficiente para passar o seu poder para a nova geração Então fica claro que ele está falando sobre a Kurama, que ele não vai conseguir passar a Kurama para um novo Genchuriki No caso, o próprio Boruto, já que ele olha diretamente para os dois Após vocês verem esse momento, pode entrar aquela dúvida Quando o Momoshiki diz isso, será que ele está falando sobre a morte do Naruto no futuro? Aonde ele vai morrer e ele não vai conseguir passar a sua Kurama Ou será que é o próprio Momoshiki dizendo o seguinte Eu não vou permitir que você passe a Kurama para ninguém E agora que vocês vão começar a entender Por que o Momoshiki pode tentar impedir que o Naruto passe a Kurama para a nova geração Até porque se o Naruto conseguir passar o poder da Kurama para o Boruto É óbvio que a gente vai ter um conflito entre dois poderes O Momoshiki e a Kurama E por consequência, um pode acabar expulsando o outro Como aconteceu no treinamento do modo Senin do Naruto Vocês lembram quando ele estava treinando? O Fukasako estava ali dando total força, total apoio Mas a Kurama estava ali todo o tempo impedindo que esse treinamento fosse concluído Então vendo todos esses momentos a gente pode chegar em uma conclusão Que aquela profecia que o Momoshiki fez ao Naruto Também estava se colocando no meio dela Pois o próprio Momoshiki não iria permitir que ele passasse a Kurama adiante Pois se o Naruto conseguir passar a Kurama para o Boruto Tecnicamente a gente teria um conflito dentro do corpo de Boruto E automaticamente teria um vencedor E se você aí pudesse chutar quem seria o vencedor nesse conflito mental dentro do corpo de Boruto Em quem você apostaria? Na Kurama ou no Momoshiki? É claro que a gente apostaria na Kurama Até porque o Momoshiki vai tentar evitar que o Naruto passe esse poder Pois ele sabe que ele seria derrotado E por isso que ele soltou aquela profecia Ó, Narutão, você não vai conseguir passar o poder para o Boruto Até porque eu vou estar lá dentro e vou impedir isso de qualquer maneira Mas mesmo tendo todas essas dificuldades Você deve estar pensando assim Se o Naruto tem um Karma dominado Pode significar que o Naruto conseguiu passar a Kurama E a Kurama tecnicamente está repelindo a negatividade do Momoshiki E por isso que ele domina o Karma no futuro Será que é essa a charada e nós conseguimos matar ela? Por isso que o Boruto consegue dominar o Karma no futuro? Porque o Naruto literalmente conseguiu passar o seu poder para a nova geração E a Kurama de certo modo conseguiu repelir a negatividade do Momoshiki E por isso que ele consegue dominar o Karma sem que o Momoshiki apareça Vale lembrar que hoje em dia é tecnicamente impossível dominar esse poder Sem o Momoshiki aparecer Não é à toa que no mangá, nos capítulos recentes O próprio Boruto disse que seria maravilhoso se ele pudesse dominar esse poder Porque o Karma é algo extremamente poderoso Mas não tem como dominá-lo plenamente sem que o Momoshiki apareça Então com as próprias falas do Boruto, vale ressaltar Hoje, amanhã nós não sabemos Não tem como ele dominar esse poder plenamente 100% Sem que o Momoshiki apareça Então essa pode estar sendo a resposta Por que ele tem o Karma dominado no futuro? Porque o Naruto de fato conseguiu passar o seu poder para a próxima geração E não termina por aí Será que esse foi o motivo pelo qual o Naruto sumiu no futuro? Pois o próprio Kawaki diz para o Boruto Que mandaria ele para o mesmo lugar que mandou o Hokage Para ele conseguir dar um fim no Hokage Significa que ele estava fraco, vamos falar a verdade E para ele estar fraco, ele precisa estar sem a Kurama Ou seja, pelo menos sem a metade do poder da Kurama Vale ressaltar aqui que o Naruto não precisa morrer Para passar a Kurama para a nova geração Pois ele pode estar usando o mesmo método do seu pai Pois o Naruto tem o poder de dividir a Kurama em duas partes Então para o Kawaki ter conseguido dar um fim no Naruto Pode significar que ele estava com a metade da Kurama Ou até mesmo sem ela E para reforçar toda essa tese Nós temos que lembrar daquela arte conceitual oficial Feita pelo próprio Kishimoto Aonde a gente vê o Boruto usando o manto da Kurama Será que a Kurama foi a responsável por Boruto ter dominado o Karma? Eu quero que vocês comentem aí e deixem sua opinião sobre tudo isso que a gente conversou aqui Você acredita que o Naruto vai conseguir passar o seu poder para a nova geração? Ou não vai? Como o próprio Momoshiki disse aí Então vai deixando seu like Não se esqueça o seu gostei E também se você for novo Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos, até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau!